Neste final de semana acontece a primeira etapa da segunda edição do Circuito Itatibense de Beat Tênis E essa etapa acontece aqui no Fernando Fernandes, ele está aqui do meu lado Fernando, a primeira etapa de disputas acontece neste final de semana E faça o convite aí então para o pessoal de casa Exatamente, essa é a primeira etapa da segunda edição O ano passado nós tivemos quatro etapas Esse ano já o circuito conta com cinco etapas Vai terminar em novembro E essa daqui, em virtude do sucesso que foi o ano passado Já conta com um número de participantes muito maior do que as etapas do ano passado Nós temos 338 inscritos Que vão estar jogando aqui na Fernando Fernandes Beat Tênis A partir de amanhã, sexta-feira, às 18 horas Sábado, às 8 horas da manhã E domingo, às 9 horas da manhã São muitos jogos, um ambiente gostoso, familiar Então venha conhecer o Beat Tênis Venha conhecer o circuito Itatibense Beat Tênis